E aí galera, belezinha? Felipe Braçuca aqui, outra vez gravando um vídeo pra vocês. Se você ainda não viu um vídeo que eu fiz sobre como sair da zona de conforto, recomendo que você veja esse vídeo, ficou muito bacana. Fiz um vídeo também com um chileno que tá indo pro Brasil. Neste momento eu tô no Brasil e eu decidi me encontrar com algumas pessoas que foram inspiração também, de certa forma, pra mim na viagem que eu fiz, sair da zona de conforto, que é um tema bem comum entre as pessoas. Inclusive até ontem eu tava conversando com uma amiga da minha irmã e ela tava comentando sobre isso, que queria mudar, queria sair, que não tava satisfeita com o trabalho. Então eu decidi gravar esse vídeo com um amigo, que é da minha cidade, da cidade que eu nasci, aqui no Nordeste. E ele vai compartilhar um pouco da história dele, que eu acho bem interessante e você pode se conectar muito com isso porque acontece com muitas pessoas. Alguém que tinha um sonho, buscou o sonho, atingiu esse sonho, tá vivendo a vida que quer viver e ainda assim, durante esse processo, ou seja, existiram pessoas que estiveram falando contra, que não, que faça outra coisa, como aconteceu comigo também e como acontece com muitas pessoas. Então eu espero que você goste dessa conversa que a gente vai ter aqui e que aproveite muito, beleza? Então é isso aí galera, eu tô aqui com o Danilo, um grande amigo, é um de infância, é mais de quantos anos? Mais ou menos, seis? Não mais, né? Seis anos, parece que dá pra... Nove anos já. Ou seja, a gente se conheceu no começo da universidade. Quando eu comecei a fazer o curso de administração, o Danilo também tava fazendo o curso de administração. Então, como eu mencionei na entrada do vídeo aí, eu queria trazer o Danilo aqui pra compartilhar um pouco da história dele, sobre como ele terminou a universidade, a decisão de sair pelo mundo aí, como caminhoneiro, conhecendo várias partes do Brasil. Já foi até qual parte do Brasil? Ou seja, ele é do Nordeste, a gente é do Nordeste do Brasil. E ele já viajou em... Eu fui em Mato Grosso, fui até o período de São Paulo. Ou seja, quantos mil quilômetros aí? Uns dois mil ou não? Não, Mato Grosso, tamanho de quatro mil, né? Quatro mil? Até onde eu fui. Muito, cara. Até onde eu fui, né? E... Ah, fui calcular seis anos. Se já percorri... Seja... Não tem noção, não tem noção. Seja, é muito, muito mesmo. E eu ia te perguntar até outra coisa, cara. Todas essas viagens você faz só? Só ideia. O pessoal sempre pergunta também quando eu vou viajar, quando eu tô mochilando. E você viaja sozinho? Caramba, eu viajo só, mas eu sempre tô acompanhado, pô. Onde você chega, você conhece pessoas? Você interage? Ah, eu todos os dias, né? Enquanto dessa profissão, né? Todos os dias eu procuro fazer amizade. Você ficou mais aberto também, né? Ah, sim, sim. Graças a Deus eu tenho muitas amizades nesse Brasil aí. E é gostoso demais. É o que me motiva sempre querer mais, querer mais, andar mais, viajar mais, conhecer cultura. É um ponto positivo que me motiva, né? E desde que eu vim conhecer caminhão através de amizade, né? Tinha família, ninguém mexe com caminhão. Ninguém. Foi uma loucura. Você ainda tinha um cara que era uma pessoa que tinha um caminhão amigo, eu acho, alguma coisa, né? Bom, eu vim conhecer caminhão através dele, né? Amigo da família da minha mãe, né? Ah, ok. Aí foi que, contando as histórias, eu sempre fui me aventureiro. Ah, o cara fica curioso, né? Como é que será essa coisa de viajar pelo mundo assim, caminhão e tal? Aí, até então, nunca viajei assim, só de carro pequeno, espertinho, praia, tudo, né? Mas já gostava de sair de casa e tal? Sempre fui aventureiro. Sempre fui aventureiro. Sempre pegava a minha bicicleta, ia fazer uma trilha, gostava de, sabe, uma cachoeira, um rio, ia. Sempre fui aventureiro. Aí eu ia me contar as histórias todas. Sofrimentos, passar o mapa aí. E eu naquela, na boemia, né? Na casa e tal, trabalhando com a família. Trabalhando com meu pai na empresa dele. E estudando, que é a tarefa principal, né? Tem que estudar, né? Porque quando eu já escutava quando era moleque, se você não estudar, você não vai ser ninguém. O que eu não concordo com isso, né? Tipo, esse é um exagero, né? Do estudo. Você não vai ser ninguém. Pois é. Aí foi que... Aí, nisso, eu já estava na faculdade, né? No curso de administração. Foi onde conheci o Felipe. Aí ele contando as histórias, aí surgiu que... Na época, ele trabalhava de ônibus. Mas sempre veio de caminhão. Desde moleque. Desde o pai dele. Então, nisso, ele voltou pra caminhão, né? Aí foi que... Aí surgiu mesmo... Coincidiu. Na mesma semana que ele estava saindo, eu entrei de férias, de faculdade. Aí me chamou e eu fui. Pra dar uma volta. Pra dar uma volta. Isso é muito bom também, galera. Ou seja, quando você tem a oportunidade de fazer algo com outra pessoa, pra viver um pouco da experiência, sabe? No caso de viagem, que eu gosto de mochilar, se uma pessoa fala, ei, Felipe, eu queria viajar contigo alguma vez pra ver como é que é. Eu falo, cara, vamos lá, vamos ver como é que é. Por mais que eu viaje só, eu gosto de viajar só porque eu faço os planos da minha vontade, assim, eu não tenho que seguir o plano de ninguém. Mas quando a pessoa começa a viajar, tipo, acompanhando, essa pessoa fica mais, tipo, tranquila, entendeu? Tipo, eu posso seguir a outra pessoa porque eu não sei nada. Então, eu imagino que você não foi dando pitaco lá e faz assim, faz assim. Não, o cara lá, calado, só vendo como é que funciona, aprendendo. Perguntando. Eu sempre perguntava. Ele até achou bacana, assim, da minha parte. Eu falei, você quer aprender mesmo? Porque eu sempre perguntava qualquer dúvida, porque é bem complexo mesmo. Aí, pronto. Aí coincidiu. Rapaz, foi a primeira viagem de caminhão que eu fiz. Foi 32 dias, o percurso. Saímos, São Paulo, São Paulo, descemos, vindo Goiás. Foi, demos uma volta, né? E foi até hoje, foi a pior viagem. Assim, a viagem, a dificuldade, né? Não estava preparado, então? Não, o caminhão, passamos o Natal preso. Preso, preso? Preso, o caminhão. Eu pensei que preso na prisão, a gente fizeram o quê? O caminhão atrasado. Foi véspera do Natal, bicho. A polícia parou, atrasado, prendeu. Ficamos no Natal, no hotel, quase sem dinheiro, porque a gente tinha acabado de abastecer o caminhão. Ou seja, o caminhão ficou na rodovia? Com a carga presa lá, na polícia, no pátio. Aí, fomos procurar o hotel para ficar. O dono da carga que veio, e preso na carga, carga de ovo. Aí, vinha de baixo, do interior de São Paulo. A Oceasa de São Luís. Aí, não, Terezinha. Terezinha. Aí, foi aquele preso na carga, né? Aí, veio, pagou lá e liberou. Aí, conheci o inspetor da TRE. Isso, assim, aí, o caminhão quebrou, tudo, passamos, quase, fomos assaltados, tudo. Mas, dessa viagem, eu cheguei em casa, cheguei em casa já com a cabeça, eu estava no sexto período da faculdade já, né? Mais da metade já, concluído. Mas, cheguei com a cabeça virada. Eu, até em casa, foi tipo, nossa, foi uma revolução. Quando você começou a comentar sobre isso? Cheguei em casa já, pronto. Rapaz, eu quero viver viajando. Quero dirigir. Eu tenho gostado de dirigir, carro pequeno, mas caminhão é diferente. Desculpa, Daniel, vou só abrir um parênteses aqui. Isso aconteceu comigo também, quando eu estava viajando para São Paulo, que eu conheci mochileiros. Ou seja, eu não tinha nem ideia como é que era. Como você também não tinha ideia como é que era viajar, caminhar, não sei o que era, não sei como é que funciona isso. Até você se dar a oportunidade de conhecer. Aí você, cara, nossa, não era como eu pensava. Eu já tinha nem ideia, mas eu não sabia que era assim. Quando eu comecei a conhecer o pessoal que estava mochilando, eu comecei a me dar conta que não é uma coisa de outro mundo, que, caramba, eu posso fazer isso também, isso não é só coisa de filme. Eu sempre menciono isso, que eu sempre vi os mochileiros como coisa de filme. Aquela coisa, nossa, o cara está viajando, qualquer pessoa pode fazer isso. Então a oportunidade que você teve de conhecer fez com que você começasse aqui a cogitar a possibilidade de estar trabalhando também com isso. E então, aí pronto. Continuei os estudos, assim, continuei e vou gostar. Eu sempre gostei de estudar ali, né? Mas é sempre com aquele pensamento, né? Terminar aqui. Mas eu quero ver viajando, quer ver viajando, dirigindo. Estressado? Vida estressada? Não, é um pouco. É estressado, porque a responsabilidade é muito grande. Tomar quanto de um caminhão no meio do mundo. E sozinho? Sozinho, né? Você com uma carga de valor, né? Você viajando pela... Sozinho, né? Nossa, pois é. Mas é assim, com humildade, pensamento positivo. Sabendo chegar, sabendo sair dos lugares, né? Nós deixamos sempre as portas abertas, né? Isso aí. Aí pronto. Aí foi concluir, né? Concluímos juntos, né? Graças a Deus ali. Mas no... Quando eu aí... Sim, aí nessa época eu não tinha idade pra carteira. Pra ter a carteira pra dirigir a minha, né? Que coisa? Eu comei. Pronto, a primeira viagem que eu fiz, eu tinha... Dezoito anos, dezenove anos. Mas pra ter a carteira... Só que eu não tinha carteira pra... Pra caminhão, né? Mas você pode tirar com dezoito anos também? Não. Por exemplo? Dezoito, você tira AB. Que é carro e motos. É. Aí no caso, com dois anos de B, você tira dezoito, né? Aí depois de um ano, até um ano, é a provisória. A provisória. Aí mais um ano, permanente. Aí depois você que tirou... Aí pronto, é com vinte anos que eu tirei AC, que eu poderia dirigir caminhão. Aí no caso, até os vinte... E ainda tem uma quantidade de eixos ou não? Não. Sim, tem, tem. AC é caminhão truque. Aquele azul que eu tinha pedindo, né? O menor. Três eixos, né? Aí com um ano de C... Não, dois anos de C... Aí pega a E. É pra carreta, que é o que eu tenho, né? Seis eixos a minha, né? Já é grande, já é grande. É grande. Depois eu vou mostrar o caminhão pra galera aí, pra ver o caminhão que o cara tá dirigindo agora. Eu lembro que começou com um pequenininho... Não, começou com um carro. Aí depois o carro se transformou num caminhão pequeno, agora o maior... Tem a foto do azul também. Então eu vou colocar também aí no vídeo. E tipo, você já tava comentando comigo que quer comprar um automático, né? Um caminhão maior. Eu tô pagando isso, né? Agora que vamos mostrar. E quero trocar, quero pegar um automático. Já pensando no meu concurso, né? É um pouquinho, né? Trabalhar mesmo. Eu queria lembrar só uma coisa aqui. Foi tão interessante quando eu comecei a estudar que eu lembro, como todo colégio, universidade, né? No primeiro dia de aula o pessoal pergunta por que você escolheu aquele curso. Ou seja, por que você tá fazendo esse curso aqui? A maioria, lembra que o pessoal... Ah, eu escolhi porque meu pai é empresário. Ah, porque eu gosto muito de negócios. Ah, porque eu quero abrir meu negócio próprio. Aí o Danilo chegou aqui e falou... Não, eu escolhi o curso porque eu quero ser caminhoneiro. Lembra a galera o que fez? Tipo, todo mundo... Todo mundo que ficou... Teve uns que tava pensando que era brincadeira, assim, tipo... Tipo, um caminhoneiro, ok? Porque, não sei, eu acho que a galera tem a imagem do caminhoneiro. O cara lá, essa informação, todo jogado, não sei o que. Infelizmente, mas, infelizmente, a própria classe, né? A própria classe não se valoriza. Infelizmente, é isso. Mas, assim, eu sou feliz porque eu sei o valor que eu tenho, né? O valor que a nossa profissão tem. Porque, enquanto você tá aí assistindo esse vídeo, tem muitos. Eu tô aqui, né? Enquanto você tá assistindo aí, eu posso tá... Tem vários famílias, nessa época mesmo, que eu tô gravando aqui, final de ano. Hoje é 29. 29. Então, tem muitos, muitos. Graças a Deus eu pude estar em casa. Mas já passei ano novo na estrada, em parte de posto, né? Tem muitos que tá aí longe da família, sem poder visitá-las, né? Porque tem uma carga a entregar. E essa carga é que você, ó... Alimento que tá na sua mesa, tudo. Somos nós que levamos. Não tem outro meio. O avião não vai deixar na sua porta, no mercado. Somos nós. Eu sei o valor que eu tenho. Mas, infelizmente, hoje é uma profissão que não tem um valor reconhecido, né? Não, o pessoal trabalha muito. Muito, cara. O pessoal trabalha muito. Você vê direto aí... Nossa. Horas e mais horas, o cara transporta a mercadoria. Eu fico pensando, né? Eu lembro até que você falou uma vez pra mim. Eu acho que você... Que os caminhoneiros mais bem pagos são as cegonhas. Isso. Que é o que transporta os carros. Isso. Então, imagina o cara transportando aquilo sozinho. Tipo, transportando ali, não sei. Pode ser mais de milhão de reais. Ah, sim. Com certeza. A carga... A cegonha, o mais barato que seja, de carro mais simples, pode botar 500 mil reais. Então, cegonha, pessoal, é o caminhão que leva vários carros em cima. Porque o nome cegonha, no espanhol, não tem nenhum sentido. É um caminhão cegonha. O cara que quer. Caminhão que leva outros carros. Então, imagina você, né? Tipo, viajando no 29 de dezembro. Tá madrugada, cansado e transportando. Uma... Ou seja, um carro desse com tanto valor. Ou seja, eu até lembrei de uma coisa agora, né? Como você falou, né? Seu pai, é... Trabalhava na empresa do seu pai. Eu também já trabalhei na empresa do meu pai. Assim, nós dois aqui, felizmente, a gente teve boa educação. As famílias da gente, né? Colocou na universidade e tudo mais. Tipo, não é... Não são todas as pessoas que têm essa oportunidade. A gente tem que aprender a valorizar isso. E o que eu tô fazendo e o que o Danilo tá fazendo também é por opção, sabe? Não é tipo por obrigação. Porque você vai ter a pessoa também que não tem a família estruturada, financeiramente falando. E o cara vai ter que tá trabalhando madrugadas e mais madrugadas pra trazer dinheiro pra família, entendeu? Então é tipo uma obrigação. Já no seu caso, você faz o que você gosta mesmo. Cara, eu quero fazer isso aqui. Eu não tenho que tá fazendo isso, entendeu? Eu não preciso estar fazendo isso. Mas eu quero fazer isso. Isso é muito bom, cara. Pra trabalhar assim. Tenho vários amigos, na minha profissão mesmo, que tá lá por obrigação. Tá dirigindo caminho por obrigação. Ou por necessidade. Ou por necessidade. Mas assim, é... É herdor, né? De família, de avô, de pai. Aí, não, eu não aprendi a fazer outra coisa. E tá lá, por necessidade. Foi levando, levando, passou como tá todos. Não é só, assim, eu tô citando a minha profissão. Tem muitas pessoas que tá lá por obrigação. Porque eles dizem que não sabem fazer outra coisa. Eu não concordo muito. Porque a gente faz o que quer. Certo? Você tem tempo. Você dedica o tempo a aprender. Aprender. Mas assim, é... O tempo passa muito rápido. Você olha assim, rapaz... Aí eu quero que eu faça aquilo. Não, mas eu vou levando aqui, vou levando. Aí quando... Vai chegar uma época... Rapaz, o tempo passou, não. Não vale a pena mais perder tempo pra aprender. Aí pronto. Aí fica, se torna insatisfeito, né? Aí tem muitas pessoas que tá lá por obrigação. No meu caso, não. Eu tô porque amo. Amo, amo. Eu quero ir nos parar hoje. Não, vou voltar pra fazer o que eu... Vou voltar pra empresa de pai. Posso. Ou abrir um negócio próprio também. Eu tenho certeza que o seu pai iria apoiar. Ah, sim. Não, na época que... Na época que eu... Ah, vou comprar caminhão. Falaram o quê? Oxe, pai. Não, me ofereceu até pra abrir uma loja pra me tomar de... Foi. Foi, me ofereceu. Não, eu quero... Não, você vai gostar aqui. Não sei o quê. Eu vou conhecer. E foi... O meu início foi muito complicado. Foi difícil. Porque era pai... Mãe, a família toda. Assim... Perigoso. Perigoso. Contra, né? Dizendo que não dava certo. E vários dizem... Ah, rapaz, você não vai durar um ano. Pessoas... É... Mais velhas na estrada, né? E amigos também? Amigos também ou não? Amigos, amigos, né? Não faz só o conhecido, não faz só o comenta, né? Aí, ah, não vai durar um ano na estrada. Eu tô com seis anos já e quero passar mais... E tá aí sem pretensão de parar, né? Não, é. Quero continuar a fazer isso. Quero continuar, quero. Mas foi complicado, foi difícil. Foi até assim que, graças a Deus, com a minha insistência, com a minha... Eu tava... Me desanimei no trabalho. Tava... Mãe mesmo me conta que tava vendo a hora de eu entrar numa depressão dentro de casa. Eu só... Em casa era só vendo vídeo de caminhão. Eu não podia passar um caminhão na minha frente porque eu ficava... O cara fica mal resolvido. Aí, todas as férias, eu largava trabalho e ia viajar com os amigos. Nas férias, né? Na faculdade. Quase no finalzinho da faculdade já, chegando no período de monografia. Eu quase que abandonava. Mas foi aí, foi... Aí pai, mãe motivando. Não, termine, termine. Aí eu, não, vou terminar. Mas aí eu cheguei a comprar o caminhão. Não sei se você lembra, né? Eu comprei o caminhão. Eu tava já escrevendo monografia. Escrevi minha monografia todinha dentro do caminhão, viajando. Era... No banco aqui de lado, aqui, o caminhão era pequeno, né? Mas assim, a cama, que é o banco que a gente toma, já era cheio de livro. Pegava o livro na biblioteca. Aí, ó, carregava o caminhão, viajava. Mais pertinho, pra Recife aqui, né? 200 quilômetros. E essa monografia, pessoal, leva tempo pra ser feita. A monografia também, conhecida como TCC, que é o trabalho de conclusão, de curso, leva um certo tempo pra ser feita, né? O pessoal dá o quê? Seis meses pra fazer isso aí? Seis meses, é. Que é o último período, então. Você tem seis meses pra fazer. Dá uma cadeira só a monografia. É, pra fazer um estudo sobre alguma coisa. Faça um estudo sobre o que você quiser na área de administração. Isso. O assunto que você fez foi sobre transporte? O meu foi gestão de custo no transporte. Ok. Eu fiz, aí, tudo encaixou. O que eu fiz é o custo de uma viagem, de um mês. O custo em um mês de viagem, nessa rota que eu tava fazendo. Aí ficou bacana, que coincidiu tudo, né? Eu só, os livros eram mais pra parte teórica, né? Ou seja, que você aproveitou a prática mesmo e fez... Isso. Ou seja, você viajando na prática, você fez a monografia. Eu fiz, assim... Os custos dessa própria viagem. Isso, eu tracei, assim... Juntou os dois. Juntei, é. Feito a legenda. Aí, juntei, assim, pronto. A viagem daqui a Recife, Recife voltar. Aí, eu dava duas viagens na semana. Até, porque a gente só tinha aula na quinta e sexta, né? Aí, de segunda a quinta, eu dava duas viagens em Recife. E voltava, não parava, não. Nesse meu tempo, eu chegava em Recife, enquanto eu encostava o caminho pra descarregar. Ao invés de descansar, aí eu ia ler, escrever, ficava em casa. De vez de descansar, eu ia pro computador, digitar, passar pro orientador, pede e corrigir. Foi correria. O interessante que você mencionou aí da empresa, né? Seu pai falou, ah, eu coloco uma empresa aqui, você começa e tal, não sei o quê. É interessante isso, porque eu lembro, porque o Danilo trabalhava na chonete, no pai dele. E eu, um pastel, assim, muito bom. Eu ia comer até esse dia. Então, comendo muito com essas coisas. Aí, tipo, eu chegava por lá, pô, você sabe quando alguém tá satisfeito ou não, fazendo o que tá fazendo. Quando você faz só por fazer, quando você não quer fazer aquilo, dá pra anotar literalmente na sua cara. Na sua cara, eu não notava uma cara de, eu não quero tá fazendo isso aqui, mas eu notava aquela cara, tá, tipo, tô fazendo aqui. Não fazia com uma cara, com uma má atitude. E se você sempre teve uma boa atitude, você sempre viu, se você... É, porque eu não podia descontar nos outros, né? Mas isso acontece, porque você vai... Tipo, vou dar um exemplo aqui, se você que tá vendo esse vídeo e trabalha com serviço ao cliente, se você trabalha com pessoas, se você vive no planeta Terra, você trabalha com pessoas, ok? Você chega, vai lidar com pessoas. Então, você vê muitas vezes pessoas que estão passando por problemas e deixa que isso me influencie na vida de outras pessoas, tá? Tipo, ontem eu fui num café aqui e o pessoal, cara, um atendimento bacana, o pessoal tratava bem. Você vê que é uma pessoa que tá bem, pelo menos ali. Pode ser que o cara, não sei, tá com problema na vida, mas pelo menos o cara consegue separar. E por que eu falo isso? Porque tem muita gente fazendo o que não quer fazer, sabe? E quando você faz o que você não quer fazer, geralmente você não faz bem feito. É, eu não sei se... Isso, é... Quando eu trabalhava com a minha família, eu não fazia meu serviço bem feito. Eu escutava a hora toda meus pais, ah, você não tá fazendo isso direito, você não quer fazer, você não... Aí o cara ficava, caramba, será que eu sou muito ruim pra trabalhar? Será que eu não tenho talento assim pra trabalhar? Mas depois que eu fui posto, depois que eu descobri isso de ensinar, que eu gosto de ensinar, nesse momento é português. Mas eu gosto de passar meu conhecimento adiante. Tudo que eu aprendo que faz a diferença na minha vida, eu gosto de passar adiante. E depois que você começa a fazer isso, você nota a diferença no seu progresso, entende? Você faz sorriso na cara, você tá bem, entende? Já acorda, já com sorriso, sabendo que vai trabalhar naquilo. Pronto, eu acordo... É muito demais. Todo dia, engraçado, eu acordo. Primeira coisa, agradeço a Deus por mais uma oportunidade. E pronto, já vou ali, já acordo. Já arrudei o caminhão, vejo como tá. Pronto, funciona ele e já sai feliz da vida. É bom demais. Querendo ajudar, procurando ajudar o próximo, porque quando você tá feliz, você quer ver as outras pessoas felizes, né? E também pode acontecer o contrário. Tem gente que fica triste e gosta de transmitir a tristeza. Você trabalha insatisfeito ali. Com a raiva também. Aí você não tá nem aí pra felicitar do outro. Vê o outro feliz ali, você... Tem inveja também. Dá aquele... É, o ser humano dá aquela inveja, né? Tem que controlar. Quer, às vezes, quer prejudicar o próximo. Rapaz, é muito... É ruim, é muito ruim viver assim, né? Eu... Não... Pra mim não foi tão, assim, prejudicial, assim... Porque eu tava no começo, né? Assim, eu sabia que eu ia atingir meus objetivos, né? Agora a pessoa, já assim, com uma certa idade, 40, e ainda não teve aquela coragem de ir atrás dos sonhos, né? E tem que... Tem que... Tem que... Tem que... As variáveis, né? Família, se tem filhos, se tem alguém doente... Pois é, viver por... Como é que se diz? Trabalhar pra viver? É, não, viver pelos outros. Ah, viver pelos outros. Viver por... Viver por aparência, pronto. Viver por aparência. Rapaz, eu acho muito triste. Eu acho muito triste isso. Graduação. Quantas vezes já escutei o pessoal... Faça o curso de tal coisa, o pessoal ganha bem, é bem visto, não sei o que. É, mas sabe, o cara, tantas pessoas, pô, tem suas virtudes e não tira proveito disso, tá? É, olha, eu tenho vários amigos. É contado nos dedos, nesse meu ramo. Eu tenho vários que fizeram assim... É, teve várias experiências como a minha. Essa semana mesmo, vindo de... Pra fechar essa viagem agora, vindo do Sergipe, encontrei um rapaz, estava com um problema no caminhão, parei, ajudei. É, coincidência, a gente estava vindo mesmo pra mesma rota. Isso ele contando que era policial, né? Hoje, se ele estivesse na polícia, é um senhor, se ele estivesse na polícia, ele já estava reformado, já. Já estava aposentado. Ok. Certo. Aí não, ele abandonou e... Depois de vários anos, trabalhou. Vários anos e é um serviço, assim, que é concursado, né? O concursado, quando ele fala, é que aqui no Brasil, você tem uma coisa que eu digo que é um problema muito grande nesse país, que são os concursos, né? Tipo, a mente da galera pra fazer concursos. A gente estava conversando sobre isso ontem, que a maioria dos advogados, o pessoal não quer advogar. Então, você estuda pra ser advogado, mas você não vai advogar. Não, quer fazer concursos. Agora, eu quero passar pra concurso. Mas o concurso é o quê? É um... Você vai trabalhar pra algum órgão público e você vai receber um dinheiro fixo. E tem aposentadoria certa. Garantida. 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 Garantida, é. Então, é tipo aquela coisa. Eu vou conseguir esse trabalho aqui, que paga... Vamos colocar em dólares, pra todo mundo entender. Que paga 3 mil dólares por mês e não vou me demitir. Não tem como demitir. Você tem que fazer uma cagada muito grande pra você perder o seu trabalho no emprego público. E muita gente tem essa cultura de querer passar no concurso. Pô, passa no concurso público, você fica tranquilo, trabalha pouco, ganha muito. Mas é aquela coisa, pô. Se você não está buscando só dinheiro, você está buscando experiência, você está buscando agregar alguma coisa na vida das pessoas. Tem muitas vezes que o trabalho público não vai oferecer tanto isso. É, certeza. Dependendo do trabalho público, porque a mente, geralmente, as pessoas pensam, eu quero trabalhar pouco e ganhar muito. Eu quero não fazer muita coisa, eu não quero fazer muita coisa aqui e eu quero ganhar muito. Mas aí, quando você contribui muito e você não ganha tanto, mas você está satisfeito, vale mais a pena. Você vê o efeito do seu trabalho. Eu lido com muita, com fiscal, imposto fiscais. Rapaz, porque na divisa dos estados aqui, toda divisa tem um posto fiscal pra mostrar a nota, dar carga, tudo. Pra saber se vai dar entrada, isso. Rapaz, eu fico observando, eu chego no posto fiscal daquele, o cara está lá, sentado no ar-condicionado. E o que tem que fazer é pegar ali, entregar a nota, bicho. Ele pega com cara feio, chega, bom dia. Paguei. Pega a nota. É. Às vezes ele está lá e deixa a nota, vai fazer outra coisa. Sabendo que vai ficar assim televisão. Rapaz, aí eu fico, aí eu observo, né? Eu, feliz da vida ali. Aí eu vejo o cara... Aí eu mantenho a boa atitude, não vou gritar, não vou pegar briga com ninguém. Não, aí, não, vai falar alto, é desacato. Vai falar alto com um rapaz daquele, aí mesmo. Ai, caramba, será que eu perdi o vídeo? Ou então fiscal lá? Aí, não, falar alto é desacato. Aí eu fico olhando, cara, um rapaz estudou, se dedicou para fazer o concurso lá. Tem que estudar, tem que estudar muito para ele passar. Para fazer o concurso, ele passou o quê? Quatro, cinco anos na faculdade. Né? Quatro anos. Aí, se matou já para fazer o concurso. Fora a faculdade. Para ficar daquele jeito, vixe. Para trabalhar. Mas aí tem aquela coisa, tem gente que faz isso, trabalha assim, mas eu estou ganhando meu dinheiro também. Gente que trabalha por dinheiro. Eu estava conversando com o pessoal, assim, desde que eu cheguei aqui, pô. Eu cheguei aqui no dia 5 de dezembro. Para quem não viu, para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu morava na Colômbia, eu passei três anos e meio morando em Medellín. Também tem um vídeo falando sobre a minha despedida da Colômbia também, que apertou meu coração. Deixar a Colômbia. Porque querendo ou não, é uma vida que você tem que demorou para você construir aquilo, entendeu? Eu sei sozinho em outro país sem conhecer ninguém. Então, eu estava conversando com o meu pai, pô, tipo, a galera que trabalha por dinheiro e a galera que trabalha pela causa, entendeu? Eu prefiro mil vezes, um milhão, trilhão, zilhão de vezes trabalhar pela causa do que trabalhar pelo dinheiro, pô. Entendeu? Quando eu trabalho pela causa, não importa se vão pagar ou não, eu não passo no fome, entendeu? Isso. Eu não tenho um plano de ser milionário, não sei o que. Eu tenho um plano de viver a vida aqui, que é para viver, mano. Realizar os sonhos ali. Isso, porque tem muita gente que coleciona dinheiro, literalmente. Ou seja, eu vou juntar, 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 e aí, cara, ainda fazendo o que? Eu estou juntando, estou juntando mais, e depois faço o que? Junto mais. E quando é que você vai começar a desfrutar mesmo desse dinheiro que você está juntando? E a gente conversava sobre isso, sobre trabalhar pela causa e pelo dinheiro. E num restaurante você vê muito isso com os garçons que trabalham só pelo dinheiro, ou o garçom que trabalha para servir as pessoas, para proporcionar um momento divertido, bacana. Eu estava pensando, Danilo, já imaginou quantas vezes, quantos casais, quantas discussões já foram começadas numa mesa por conta de um mau atendimento em um lugar? Acredito. Entendo, entendo. Você chega lá, está com a namorada conversando, e aí, meu amor, não sei o que tal, vou levar a menina aqui para um lugar bacana, aí o cara chega lá, o cara que trabalha só pelo dinheiro, está de mal com a vida, começa a atender mal. Você começa a comprometer a vida de outras pessoas. Você está pensando, não, eu não gosto daqui, mas cara, se você não está bem, mano... Sai. Ou sai... Dá oportunidade a outro. Ou melhore, claro. Você vê gente que trabalha tão feliz, estou aqui ajudando e tal. Sabe, você vê um casal lá, o cara chega, olha, isso aqui é a cortesia de vocês, aí você vê a cara de felicidade, né? Cortesia, obrigado, viu e tal. Essas coisas. Todo mundo, eu acredito que todos têm um sonho, todos têm um... Algo que quer fazer para satisfazer, né? Aí, falta coragem, né, cara? Falta, sei lá... Será que falta conhecer mais pessoas que motivem? Será que falta ter aquela experiência que a gente conversou no começo de estar com alguém que está fazendo isso e para você se familiarizar mais? É, pronto. Aí, quando eu coloquei na cabeça que queria mexer com o caminhão, viajar, eu procurei me relacionar com pessoas do ramo... Isso, tem que ser assim. Para pegar a experiência. Já estão trabalhando com isso. Claro, para pegar a experiência, para realmente ver se era aquilo que eu quero, né? Isso aí. Eu procurei, procurei caminhão para trabalho de empregado, pedi amigos meus para deixar o trabalho no caminhão, para saber se era aqui, para sentir na prática. Mas, infelizmente, assim, não tive... não consegui. Eu até hoje... Infelizmente, não consegui trabalhar para alguém... Não, assim... Talvez tenha sido uma coisa boa. Não, foi bom. Assim, o que eu queria, antes de comprar o meu, eu queria ver se era realmente... Porque eu estava só... Fazer o test drive. Vamos ver se é que eu quero. Eu estava na teoria. Eu tinha teoria. Eu queria sentir a prática. Eu sozinho ali. Mas não tive a oportunidade. Aí eu fui e... Aí eu tinha um carro pequeno. Gol, né? É, o Gol. Eu tinha uma bateria que tocava, tinha uma bicicleta boa. Meu tempo de trabalho na empresa. E o que eu tinha... Juntei as moedas para comprar o caminhão. Comprei um caminhão. Dei uma entrada, um repasso para o caminhão do amigo. Estava apertado. Aí aproveitei, né? Mais uma oportunidade que foi favorável, né? Aí peguei e assumi as prestações. Assim, aí hoje eu vejo... Não, foi bom. Se eu tivesse conseguido... Será que eu estava... Independente agora. No meu hoje, ou eu estava trabalhando empregado para os outros, né? Porque aí você tende a ficar mais cômodo também. Isso, né? Porque depois não for. O Daniel começa a trabalhar para outra pessoa. Começa a ganhar sua grana ali, beleza. Eu estou com esse caminhão. Aí depois você... Não, não tenho para quê. Está me arriscando, não sei o quê. Aí você começa a pensar. E outra coisa. Imagina você com a coisa certa, entre aspas, eu fico nada é certo nessa vida. Com o trabalho certo, né? Está fixo. Olha, você já tem um trabalho garantido aqui. Que ninguém garante nada. Ali pode acabar... Aí você começa com as ideias. Não, eu quero viajar sozinho. Eu vou pegar um caminhão e ir embora sozinho. Eu fico fazendo o quê, rapaz? Eu acho melhor você não fazer isso, não. Eu fico mais um tempo aqui. Pego mais experiência. Depois você faz tal coisa e tal. E você começa a misturar as ideias, sabe? E teve até um... Eu acho que eu até mencionei isso num vídeo que eu fiz sobre zona de conforto. Acho que uma das melhores coisas que já me aconteceram assim por uma aqui, já me aconteceram na minha vida, foi ter a possibilidade de tomar decisão por minha conta, sem influência sem influência dos meus amigos e da minha família. Simplesmente ver situações e chegar a uma conclusão por minha conta. Isso. Não ser influenciado pelas minhas raízes, digamos. Sendo pessoas que, não sei, que estão mais preocupadas em algo seguro, sabe? Porque se você é influenciado por uma pessoa que vai te ajudar a chegar onde você quer chegar, maravilha, cara. Mas quando você está com a ideia de voar, pô, aí chega... Vou dar um exemplo aqui que acabou de vir à mente, pô. Você é um pássaro e depois descobre que tem a capacidade de voar. Aí vem a galinha e começa a conversar besteira com você, pô. A galinha não pode voar, pô. Tem asa, mas não voa. Entendeu? É aquela coisa. Eu vou estar recebendo o conselho dessa pessoa que não vai voar. Eu sei que não vai voar nunca, entendeu? Por mais que tente aí e tal, você não vai querer voar. É verdade, hein? Ou seja, o que ela me fala, tudo isso indica que ela não vai. Enquanto eu quero ir embora. Pois é. Eu quero viajar, eu quero sair. E não se trata só de viagem. Até porque tem muita gente que... Eu sempre comento isso, pô. Tem muita gente que pensa que a solução da vida é viajar. Não, você tem que viajar, que eu vou viajar, que vai mudar tudo. Não é assim, pô. Eu sempre falo, você tem que abrir primeiro a mente. Viaje primeiro aqui. Mais importante do que viajar fisicamente é você viajar mentalmente também. Isso. As ideias, caramba, eu estou pensando em tal coisa, vou fazer isso. Ler também, que ajuda. Uma coisa, sabe? Não, eu vou sair de água aqui. Porque ajuda muito, pô, isso. E eu já conversei com várias pessoas e eu vejo isso, pô. Então, para mim, não tem influência dos meus amigos, da minha família, de ver as coisas, de conhecer outras pessoas. Já estavam fazendo o que eu queria fazer, como você conheceu os caminhoneiros. Comecei o que? Você falou, comecei a me juntar com pessoas que já trabalhavam com isso. Então, não sei, uma pessoa que está vendo aqui o vídeo, não sei. Ah, eu quero ser cozinheiro. A cara chega lá, eu quero ser chefe. Ah, eu quero ser chefe. Você quer, mano? É o mesmo princípio, pô. Tipo, o sonho de você chegar em algum lugar e tem as pessoas que não estão colaborando tanto para que isso aconteça. E se você não acredita no seu sonho, mano, tchau. Ninguém vai estar acreditando no seu sonho por você. O pessoal já tem que ir acreditando deles. Entendeu? Se alguém acredita no seu sonho, é maravilha. Mas não espere que as pessoas sempre vão estar apoiando. Então, por isso que você tem aquela automotivação. Qual era uma pergunta aqui, Danilo? Qual era a motivação que você tinha de seguir em frente? Uma pessoa modelo. Ou você se automotivava, via na internet, lia alguma coisa. Porque tem aquela coisa, tipo, não sei. Quando você tem uma fonte de motivação, a coisa funciona mais rápido. Porque você tem um modelo. Sabe, é que esse cara está fazendo isso. Eu quero seguir também. E quando você não tem, você tem que procurar alguma forma de seguir. Tipo, caramba, eu estou sozinho nessa. Eu não tenho nenhum amigo que faça isso, que queira fazer. Como é que você fazia? Não, eu não tenho um modelo. Eu tenho vários. Assim, porque eu via meus amigos contando as histórias. Mesmo assim, mesmo eu já na profissão, mas ele ia falar, rapaz, eu fui a tal lugar, lá é bom, tem lugar bacana. Aí eu, pronto, eu quero ir lá. Aí eu vou carregar para lá. Aí ia. E assim... Só no boca a boca. Só no lugar. Isso. Aí via fotos, tudo. Aí eu, rapaz, vou. Porque assim, eu viajo no caminhão, mas não é, assim, profissional. Eu levo tudo na risca. Eu me diviso, cara. Onde eu chego, final de semana. Sério, mistura trabalho e diversão. Mistura. E hoje eu ando com a minha bicicleta dentro do carro. Ah, eu também. Pega a bicicleta, coloca no caminhão, mas sim. Isso. Onde eu chego, eu encosto o caminhão para um sábado. Pronto, hoje não tem viagem. Vou viajar, vou passear. Aquela foto que você está no Rio, assim, foi viajando também? Foi, foi ali, foi em Maceió. Aí eu vou ver uma foto, eu vou colocar também essas fotos. Isso que a gente está comentando aqui, eu vou estar colocando aí no vídeo também, pessoal. Para vocês terem noção da coisa. Mas é uma vida muito bacana, pô. Por isso, assim, agora eu sou feliz porque eu vivo feliz. Vivo, faço o que eu amo. E isso que me motivou. Porque, assim, depois da minha primeira viagem, eu me identifiquei. Pronto, é isso. E aí cada dia mais, cada dia mais procurando ser mais feliz, mais feliz. E a cada viagem que eu faço, eu me torno uma pessoa mais feliz. Me torno uma pessoa melhor. Uma pessoa que procura ajudar o próximo. Eu me sinto assim, eu me sinto uma pessoa muito feliz. E abençoada, graças a Deus. E as pessoas da universidade, você lembra das pessoas que se formaram também, que estão fazendo alguma coisa? Eu vou ter contato com o pessoal? Não. Às vezes você, tipo, lembra daquela pessoa que está fazendo tal coisa. Mas não está tão bem, você quer mudar e tal. Você passa todo o tempo estudando, cara, para fazer uma coisa que você não gosta. Pois é. É muito ruim. É ruim, é ruim. Porque é aquela coisa, tipo, a gente estava conversando até agora no café da manhã aqui. Quando a gente chegou, a gente está gravando esse vídeo aqui, é o quê? Dez e meia da manhã. Chegou por aqui, que é umas oito e meia. Não, nove. Nove e dez. Nove e dez. E a gente estava conversando sobre as pessoas que elas... Que eu esqueci agora o que é que a gente vai falar. Era o quê? Porque eu estava falando... Não lembro. Perdi. Caramba, por quê? Universidade que as pessoas não conversaram. Ah, ok. Espera aí. Voltou aí. Voltou. Que as pessoas que passam, não sei, tipo, cinco anos estudando e depois começam a trabalhar numa coisa que elas não gostam e, tipo, passa dois, três, quatro anos. E quando você começa a conversar com essas pessoas, ou essas mesmas pessoas começam a ter ideia de sair do que está fazendo, começa a ter em conta em cinco anos. O cara já passa cinco anos fazendo isso. Então, assim, aí somos exemplos, né? Assim, eu me sinto um exemplo, assim, de você, eu sinto, você também é um exemplo. Porque as pessoas veem o quanto a gente é feliz ali. Rapaz, você, muitas pessoas, rapaz, você quer ficar mais que uma tempo na estrada, nesse sofrimento. Nesse sofrimento. É, quer passar mais que uma tempo na estrada no meio do mundo. Daí eu olho, aí eu não faço o plano, não. Eu estou feliz. Até tal data, assim. Até... Eu quero ser feliz a vida toda. E se nesse momento você está feliz, maravilha, pô. Claro. Entendeu? E, tipo, o que é que você prefere? Você perder cinco anos na universidade fazendo um curso que você não gosta ou você perder o resto da vida, pô? Perdeu, é. Entendeu? Então, você escolhe. Quer perder os cinco anos aqui? Eu não quero mais trabalhar com isso. Nunca é tarde, nunca é tarde. E, querendo ou não, pô, são cinco anos que você viveu. Não é possível que você não aprendeu alguma coisa que vai servir para outra área da sua vida. Tipo, você tem que ser uma coisa muito, muito, muito específica para você, cara, eu perdi todos os cinco anos que eu fiz. Agora imagina, agora para para pensar aí. A gente está falando aqui de profissão, agora casamento. O pessoal vai terminar o casamento e está infeliz. Dez anos casado. Mas, rapaz, dez anos já aqui com isso, o que vai acabar agora? Todo esse tempo construído, vocês construíram. Mas eu não estou feliz, cara. Eu não me sinto bem, a gente não está feliz, a gente não está bem. Aí tem aquela coisa. É a mesma situação. Você permanecer em um estado por conveniência. Tipo, não, eu já estudei cinco anos, eu estou fazendo isso, então eu não vou passar outro tempo investindo em outra relação com outro curso, porque não sei se vai dar certo também, então eu vou ficar nesse, que não está tão bom. Porque você tem que cumprir com as suas obrigações, mas pensar também que você merece o melhor, entendeu? Você não tem que estar passando por situações que você, caramba, que vida é essa que eu estou vivendo hoje? Entendeu? Ou seja, quando você conhece as pessoas, você conversa com o pessoal, você diz, você vai fazer essa vida aí, vai passar viajando até quando? Isso aí, quando eu converso, quando eu falo que eu estou viajando pelo mundo e o pessoal fala, mas e aí, quando é que você vai decidir parar assim, para viver em um lugar assim? Eu não sei, bicho. Mesma pergunta me fazem. Você decide em qualquer momento. É, assim, diariamente eu recebo perguntas da minha família mesmo, minha avó, tudo. Vai parar quando para construir uma família? Ai, também, você não pensa em ter filho, não? Você não pensa em casar, não? Isso é a menor das preocupações que eu tenho nesse momento. E para mim, construir uma família, eu tenho que parar de fazer o que eu gosto, de ser feliz? Falou com isso. Claro que não, isso é em todo tipo de profissão, cara. Você vai deixar de ser feliz para poder fazer outra pessoa feliz? É como abrir mão de ar, não, agora você vai ter que deixar essa vida de aproveitar e agora você vai ter que construir uma família. A menos que você queira construir uma família, que eu não tenho planos de construir uma família nesse momento. E não é porque eu não gosto da ideia, é porque simplesmente neste momento da minha vida não é relevante para mim agora, para eu ter um filho. Imagina se eu tivesse um filho agora. Eu até entrei em discussão com um amigo uma vez, que ela estava falando, que eu falei, caramba, você ter um filho num momento que você não está esperando, ou seja, muda completamente a sua vida, entendeu? Ou seja, dependendo com quem você esteja, se é uma pessoa que você gosta, menos mal. Mas imagina você ter um filho com alguém que você não goste tanto, ou você aprende a gostar dessa pessoa, ou você termina e fica com seu filho, o que seja, mas manter ali, ou seja, é um divisor de águas ali. Você tem um filho e já não se trata só de mim, não se trata só da minha pessoa. Agora eu tomo decisão, é por minha conta. Você também imagina, você não está casado, você não tem filho, nada. Nada. O que você decide na sua vida é você. Isso. O que vem é aquele ponto que a gente estava começando. Felizmente, seja na família da gente, você não tem essa dependência financeira, né? De a gente estar proporcionando dinheiro para a família. Menos mal. Menos mal, é, né? Tem outras pessoas que têm situações complicadas. Não posso chegar para o cara e falar, bicho, vai lá, pô, vende tudo e vai embora, pô, não sei o que. E toca, não, você tem uma avó que está doente, bicho, tem que a minha mãe tem uma doença. É outro caso. É outra situação. E como eu sei que não é a maioria das pessoas que estão passando por isso, porque a grande maioria não está passando por isso. Você tem sua família trabalhando e tal, seus pais com 50, 55, 60 anos, já tiveram tempo para construir a vida deles. E você é parte disso, que é um fruto desses 60 anos, né? Eu estou ali, então faça alguma coisa da sua vida. Quantas pessoas eu já conheci trabalhando com coisas que não gostam, pô? Eu não sei, eu não sei. É indecisão, é indecisão, é pensar demais. Então o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa e o passo. Eu digo ao meu irmão, ele se formou agora, eu digo. Formei o quê? Nutrição. Ele disse que gosta, ele disse que gosta, tá beleza, mas se vê que não está me fazendo feliz, veja outra coisa, para ser uma pessoa feliz, não ser uma pessoa frustrada, frustrada. E que não colabora com outras pessoas também. Isso. Quando você não está bem, você não está bem com outras pessoas. Isso. Desculpa. Você tem que estar bem com você mesmo primeiro, pô. Para depois estar bem com outras pessoas. Você nota na cara, a não ser que você consiga fingir muito bem. Porque uma pessoa trabalha com algo que odeia, mas parece que gosta. E o outro ponto é aquilo. Quando você trabalha com algo que você gosta, você tende a fazer aquilo bem feito. Com certeza. Não, até eu chego na empresa que eu vou descarregar. Eu já deixo no caminho já com aquele sorriso. Onde eu chego, o pessoal recebe bem. Onde eu chego, o pessoal já conhece. Boa atitude. Aí me fala, rapaz, infelizmente tu vai ter que esperar para amanhã para receber. Acontece. Aí eu, não, beleza. Eu deixo o caminho aonde. Pego minha bicicleta. Dá uma voltinha por aqui. Vou conhecer. Não se estresse. Já tem gente que começa a xingar e aí fica mal visto. Numa outra carga, a empresa liga. Rapaz, não manda para o fulano não. É um problema aqui, rapaz, é muito... É assim. Isso é em todas as profissões. Você vai ainda em feito. Além de contribuir para a felicidade do próximo, que apenas um sorriso já contribui. O sorriso é o bem mais valioso que você tem. Um sorriso na cara, uma boa atitude. E você vive melhor, cara. Você, com um sorriso, você fica motivado para tudo. Para cuidar da saúde e para tudo. Vou comentar uma coisa aqui que aconteceu recente. Vai acontecer comigo outras vezes. Mas, tipo, de você estar em um lugar com pessoas que são muito animadas, que têm uma atitude muito positiva e você também ser contagiado por aquilo. Ou você está em um lugar com gente negativa, reclama, não sei o que. E você começa a ser contaminado por aquilo. Então, pessoas que são pessimistas, você começa a ser pessimista também. Então, o meu ponto aqui é o quê? Se junte com pessoas... Positivas. Claro. Com pessoas que você veja. Cara, mas essa galera aqui, do jeito que eles estão pensando, com essa atitude, eu, com eles, junto com eles, eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Já atingi o meu objetivo. Mas se eu continuar com essa galera aqui, eu nunca vou chegar onde eu quero chegar. Porque nenhum deles estão onde eu quero chegar. Então, como é que eu vou me juntar com pessoas que não estão onde eu quero chegar? Entendeu? E ter como modelo, assim, de chegar... Caramba, eu quero lutar com pessoas que conseguiram. O cara está vivendo a vida que ele quer. Está tranquilo, não está estressado, não está preocupado com um monte de coisa. Olha que tudo é um problema, que tudo não sei o quê, que se estresse. Não, é relaxado, pô. Tranquilo aí. E morrer de fome, você não vai morrer, entendeu? Isso. Mas como você tem aquela pressão na sociedade de enriquecer, de ter bens materiais, de ter aquela coisa toda, eu digo, caramba... Ah, fulano comprou o carro, tem que comprar igual. Fulano tocou o carro, tocou o carro muito velho aqui, eu vou comprar um apartamento, não sei o quê. É viver por aparência, é triste demais. E em cidade pequena isso acontece muito. E você sempre está comentando da vida de outras pessoas. Quando você vive numa cidade grande, ou que você vive numa cidade pequena, que você não conhece as pessoas, você vai falar de quem, pô. Você não tem de quem falar, entendeu? Mas quando a sua vida se torna falando a vida de outras pessoas, você esquece de você mesmo, entendeu? Isso. É o mais importante. Ah, que fulano, não sei o quê, que nenê, nenê, nenê. O que eu comento de fulano, de ciclano, não vai mudar a vida dele, entendeu? Eu estou comentando aqui, ah, que ele casou, fez tal coisa, não sei o quê. O cara está lá, casado, entendeu? Mas se eu começo a analisar a minha situação, aí sim pode ter uma mudança positiva. Porque eu tenho controle no que eu faço, eu não posso chegar lá e obrigar o cara a fazer outra coisa. Isso. E tem muita gente que faz até com isso, pô, falando da vida dos outros, não sei o quê, tá dizendo, tá falando de quê, bicho? Sabe, fala de alguma coisa assim que contribua aqui no grupo, aqui, só falando de outras pessoas, a menos que a história dessas outras pessoas contribuam de forma positiva para o que a gente está conversando aqui. É, porque tudo é experiência, né? Até os momentos difíceis são experiência, né? Você, uma pessoa está ali contando um momento que, um momento triste ali, mas você, se não for para pegar algo positivo dela, rapaz, ela fez alguma coisa errada, rapaz, aconteceu aquilo porque ela fez aquilo, eu já não vou fazer, né? Agora, a pessoa que só sabe falar mal dos outros, isso é ruim, é ruim para você mesmo, você está se contaminando. Então, é isso aí, você tem que procurar coisas boas. Que você vai viver melhor e vai fazer sua parte na sociedade para ajudar. Claro, sempre se trata disso, sempre se trata de ajudar o próximo. Se ajudar para ajudar o próximo é um efeito em cadeia. Você, a gente, nós colhemos e plantamos, né? É verdade. Lembra porque eu falei, eu conversei com o Danilo, eu falei, rapaz, eu quero gravar um vídeo com você porque eu já contei a tua história para muitas pessoas. E tipo, eu não sei se o Danilo tem ideia das histórias que eu já contei, de um amigo da minha cidade que fez tal coisa, saiu para ser caminhoneiro, e a galera fica assim, tipo, caramba, sério, bicho? Ou seja, e contra todos, sabe? Tipo, não, 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 eu vou ser vai lá e faz. Ou seja, você está sendo rebelde, entendeu? Mas a rebeldia não quer dizer que é uma coisa negativa, porque você pode ser rebelde de forma positiva, dependendo do que você vai fazer. E é uma história que já me motivou muito, porque querendo ou não, como somos amigos, o cara tem um amigo que está lá, está fazendo, então incentiva. Então eu falei, vamos gravar um vídeo, porque essas coisas, o que é bom se compartilha. Eu menciono muito no canal, no Facebook, se é bom, compartilha. No WhatsApp, se é bom, compartilha, se é para o bem de todos, compartilhe. Não fique só para você, não sei o que eu peguei aqui para mim, eu sei essa história aqui, eu não vou compartilhar com ninguém. Não, caramba, conta a história do cara, chega lá e fala, caramba, vamos lá compartilhar na internet, porque eu já fiz isso com outras pessoas e outras pessoas que viram, como vocês estão vendo esse vídeo aqui, se motivaram. Você nunca sabe o impacto que pode trazer na vida das pessoas, através de um simples vídeo gravando em casa, conversando de boa. Acontece assim, uma foto, eu tiro uma foto, pronto, eu tiro uma foto naquele rio, aí a pessoa, rapaz, é um lugar bacana, eu vou conhecer. Ele se motivou para ir conhecer aquele lugar, a mesma coisa é... Por uma foto. Por uma foto, e contar a história e tudo, eu acredito que... É isso aí. Então, mais alguma coisa assim a adicionar, alguma recomendação final para as pessoas que estão seguindo seus sonhos? A recomendação é que curra atrás, vá atrás, vá atrás do seu objetivo. Tem um sonho... Daneiro, tem quantos anos ali? 28. 28, ou 29. Vá atrás do seu sonho, não fique com medo de... Ah, pai vai dizer, mãe vai... O que o pessoal vai pensar, o que o pessoal vai pensar. Curra atrás, vá atrás, que lá na frente você vai mostrar a felicidade que você está tendo a eles, e eles vão ficar felizes, com certeza. Hoje, no meu começo, pai, mãe, preocupados, que assim, não tira razão, nem uma profissão perigosa, essa que eu escolhi, né? Mas, ó, eu falei profissão, mas para mim não é profissão, para mim é meu hobby. Não, por favor, tu vai trabalhar? Não, vou passear aqui de caminhão. Vou passear, vou viajar, vou levar uma carga ali. E você está ganhando o seu dinheiro, né? Estou ganhando o meu dinheiro. O dinheiro vem. O dinheiro vem. Você fazendo, você fazendo, com amor, você fazendo aquilo que ama, que tem vontade, que, com um sorriso, com alegria, não se preocupe, o dinheiro vai vir. De um jeito ou outro. É, consegue com isso. Quando eu comecei a colocar vídeo na internet, o pessoal falava, rapaz, você está muito besta, está colocando esses vídeos na internet, ninguém vai estar ali contratando, não sei o que. E, cara, não é para isso, entendeu? Eu não estou fazendo por conta disso, pô. Eu estou fazendo porque tem outras pessoas que querem aprender também, e eu quero dar oportunidade que eles possam aprender de uma forma diferente. Sabe, cara, não existe uma forma diferente de aprender português. Tem esse cara aqui que está ensinando, assim, dessa forma. Eu posso aplicar isso para outras coisas. Se eu ensino espanhol, se eu ensino inglês, sabe? Eu posso ser uma fonte de motivação para outras pessoas também. Como você está sendo aqui, sabe? Como eu também fui para muitas pessoas, como muitas pessoas já foram para mim. Sabe, você escuta as histórias e você, cara, bacana, né, cara? Então é sempre bom a gente estar compartilhando isso, galera. Se vocês tiverem alguma história também semelhante de pessoas que perseguiram seus sonhos, que estão conseguindo viver a vida que queriam viver, né? Aquela coisa de, na aposentadoria, quando eu tiver 60 anos, eu vou me aposentar, vou pegar meu dinheirinho, eu vou viajar, vou ficar tranquilo. Passar a vida inteira se estressando para viver um pedaço, o final da vida, velho. Sabe? Vivo hoje. O amanhã vem. Assim, assim, eu digo assim, vamos aproveitar hoje. Sempre, assim, pronto, mas resumindo. Temos que viver o hoje, certo? Porém, o amanhã... Peraí. Não, aí... Não, não, sério, de novo, né? Temos que viver o hoje. Não, viver intensamente o hoje, certo? Porém, pensar no amanhã, assim, fazer economia. Agora, não deixar viver ali de uma forma que, pronto, você faz o que não gosta. Pensa na aposentadoria. Vou ganhar dinheiro, vou juntar dinheiro. Não, eu estou pensando no futuro, no meu sossego. E futuro que não é futuro de amanhã, é futuro de 40 anos, 30 anos. O hoje você tem a oportunidade de fazer aquilo que lhe faz feliz, e você não vai porque está pensando no futuro. Que não chegou, ou seja, que é impossível saber como é que vai estar. E se não chegou, e aí? E se não chegar? Aí, daqui, Deus defende, você está em uma cama, uma doença. E eu disse, mas, rapaz, eu podia ter feito aquilo, não fiz. Já foi. Faça. Passou. Faça, assim, porém, pensando, fazendo a economia que temos que fazer, né? Não é gastar, tipo, doido, assim. Não é viver hoje como se não tivesse amanhã. Ah, vou morrer, mas vou... Não, a gente tem que fazer o nosso futuro, essa economia, mas viver em pensamento. Eu procuro viver em pensamento. Da forma, mesmo que seja o mais simples possível. O mais simples, você vai, pronto, no meu caso. Você está satisfeito? Eu estou aqui, bicho, aí, rapaz, eu vou fazer um pedalzinho ali leve. Rapaz, eu vou viver, eu vou, volto. Rapaz, meu dia valeu a pena, cara. Viver, viver o momento. E é assim. Viva, não tenha medo. Corra atrás, certo? E seja feliz. Quero ver, galera, quero ver as histórias aí nos comentários, ok? Se você tiver uma história, se aconteceu com você ou com algum amigo que gostaria de participar de um vídeo também, É muito bacana, porque eu sempre estou mencionando. Vamos aprender mais que português através de português. Nas aulas, eu não gosto de ensinar só português, porque só português é muito bem português. Vamos conversar outras coisas através de português. Então, você aprende português e aprende outras coisas também. Então, as pessoas que estão vendo esse vídeo aqui, vocês que estão vendo esse vídeo aqui, provavelmente é seguidor do canal, estão aprendendo português, já aprenderam português e estão aprendendo sobre uma história de um amigo caminhoneiro, um sonho, não que tinha, já que realizou o sonho de ser caminhoneiro, de viajar pelo Brasil, mil e milhões de quilômetros aí já deve ter viajado muitíssimo, e pretende continuar fazendo isso. Sim. Não tem, não, vou parar, eu só estou fazendo isso aqui até eu conseguir tal coisa. Não, não, eu não vou continuar fazendo isso, porque eu estou bem fazendo isso. Eu sou feliz. Isso é muito bom. Eu quero viver feliz todos os dias. É isso aí, Danilo. Obrigadão, cara, por aparecer por aqui. Eu sei que o cara é uma correria aqui e tal, sai, viaja, sei que, para conseguir essa oportunidade ilustre aqui de estar com ele. Foi milagrosamente. E aí é porque está na casa do pai dele, que é aqui embaixo, no apartamento. Aqui embaixo, literalmente. É um andar aqui embaixo, mas o cara nunca... Tipo, cada um com seus horários e fica naquela correria. Chego em casa, eu tenho que aproveitar o momento, é oficina, revisão e pendência. Se preparando para a viagem. Isso é muito bom. Semana que vem eu vou estar de novo à batalha. Satisfação enorme, galera, viu? Espero ter contribuído aí com alguém, tá bom? E desculpa aí o nervosismo. Sou muito acostumado com câmera. É satisfação. Deus abençoe a todos, tá bom? E um abraço forte. Valeu, galera. Até o próximo vídeo aí. Eu espero o comentário de vocês, beleza? Até mais.